Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida A índice será abençoada, pois o Senhor já derramou seu amor A índice será abençoada, pois o Senhor já derramou seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela, seu amor já derramou Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela, seu amor A índice já foi abençoada, pois o Senhor já derramou seu amor A índice já foi abençoada, pois o Senhor já derramou seu amor Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Obrigado pelo amor derramado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Obrigado pelo amor derramado Viva, Isis! Viva! Viva toda a família dela, que Deus abençoe, que tenha muitos anos de vida, muita saúde e paz, né? O resto, a gente corre atrás, né? Beijo! Manda beijo, Inze, para os convidados? Manda beijo! Ó, ela já disse, ó, obrigado, do jeito dela, né? Obrigada, gente! Viva, Isis!